E hoje a gente apresenta mais um premiado, o prêmio Estilo Design na categoria Sênior, o tema Aristerna e Paisagismo Ricardo Rossi, que espetáculo esse projeto! Pois é, ficou muito gostoso, né? Aqui tudo ajuda, né? E fala assim, qual foi o desafio desse projeto? Você contou também com o apoio de um super paisagista, né? Pois é, sim, o Alex é parceirão e foi muito bacana esse desafio, né? E a gente, a piscina também, totalmente integrada e essa área das poltroninhas que você faz o descanso ali. Com borda infinita. Com borda infinita. E foi muito feliz, muito legal também estar com o Alex, foi bem bacana. A gente está falando Alex Sanazaki, né? Que duplo, hein? Ricardo Rossi com o Alex Sanazaki. É. E o Alex também fez pra gente ali atrás uma parede verde. Então, assim, a gente ficou no meio do... Do verde total. No meio da Amazônia. Ficou muito gostoso, muito gostoso. Primeiro que as árvores ali atrás é o Parque Ibirapuera, né? Nossa, que paisagismo incrível. Estão aqui pra festa, pra reunião. Tá tudo integrado. Mas o salão de festa, tá tudo integrado. Tem uma academia aqui, né? Gostoso e fácil de usar, né? Não parece que você está em São Paulo, né? Não, não parece. Até tem uma ararinha ali, um papagaio. Parece que você está no interior, no campo. Então, Carmen, o bacana aqui é essas varandas que a gente tem toda uma integração, a parte interna e externa. Abre as portas, fica esse grande espaço. Então, aqui temos a lareira externa, a sala de TV. E a churrasqueira e forno de pizza. E aqui, mais duas mesas para os convidados, tudo com verde, com essa integração. E um dos grandes destaques foi esse revestimento em chapas que vieram da Espanha, de porcelanato, no acabamento corten. Então, tudo isso deu esse clima muito gostoso e aconchegante ao ambiente. Nossa, eu estou encantada. Porque, assim, além dessa palheta de cores também, né? Essa palheta de tons, é tudo meio terroso, não é isso? É, então, a gente gosta sempre de fazer um contraste com algumas cores escuras, com outras claras e materiais, né? Então, é uma coisa que é aconchegante, né? Tudo com muito estilo? Muito estilo.